O programa Povo de Deus tem a honra de conversar com Dom José Cardoso Sobrinho, arcebispo emérito de Olinda, Recife. Dom José, que vai estar na comunidade católica Pantocrator, hoje à noite, às 7 horas e 30, para falar da verdade sobre o caso de Alagoinha. E a gente começa o nosso bate-papo, Dom José, perguntando sobre o valor da vida. Dom José, quanto vale uma vida? O quanto vale uma vida humana? A vida humana é um dom de Deus e tem um valor praticamente infinito. Quer dizer, Deus é o autor da vida. Nós precisamos aumentar a consciência do povo. É Deus que nos dá a vida. Quando cada um de nós, cada ser humano, começa a existir, portanto, quando a nossa mamãe se torna grávida, naquele mesmo momento, Deus está criando a alma. Nós sabemos que o ser humano é composto de corpo e de alma. O corpo é gerado pelos pais. Mas naquele momento da concepção, Deus está presente e Deus cria a alma. A alma é espírito. Então, o corpo e a alma formam uma pessoa humana. Para nós, cristãos e católicos, deveriam dizer para todo mundo, isso na verdade é importantíssimo. Quer dizer, a nossa vida é um dom de Deus. Quando uma pessoa humana começa a existir no seio materno, Deus estabelece um projeto para aquela pessoa. Infelizmente, nós estamos constatando que, muitíssimas vezes, esse projeto de Deus é frustrado. Por quê? Porque quantas pessoas que estão praticando o aborto, estão destruindo vidas humanas, logo no começo da existência. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, refletir sobre essas verdades. E, ao mesmo tempo, tirar conclusões práticas, sobretudo, pedir a Deus esta graça de respeitar a vida humana, que é um dom de Deus. A cidade de Alagoinha ficou conhecida nacionalmente pelo caso ocorrido em março do aborto sofrido pela menina de nove anos, que estava grávida de gêmeos, após ter sido abusada pelo próprio pai. Dom José, gostaria que o Senhor contasse, explicasse um pouco para os nossos ouvintes do programa Povo de Deus, como aconteceu essa história de Alagoinha. Pois bem, este episódio na cidade de Alagoinha teve uma repercussão internacional. Era uma repercussão imprevista. A cidade de Alagoinha se encontra no Rio de Janeiro de Tresqueira, que se encontra, essa cidadezinha, a 230 quilômetros de Recife. O meu estava em Recife, com o ativismo de Recife. E, na cidade de Alagoinha, aconteceu isto. Aquela menina, de apenas nove anos, foi vítima de um estupro. E engravidou, foi constatado que ela ficou grávida de dois gêmeos. Então, na cidade de Alagoinha, onde ela nasceu, onde ela vivia, o padre da paróquia, o padre Edson, com a sua equipe, fez tudo o que podia para ajudar aquela criança grávida. E para a doutora, toda assistência, sobretudo, conforto espiritual. Depois, eles decidiram transferir aquela menina grávida para a capital, para Recife. E ali, quando eu fui informado, junto com ele, com o mesmo padre Edson, com a minha equipe, fizemos tudo o que dependia de nós para que ela levasse a termo a gravidez. Quando começaram a falar aqui no hospital, onde ela foi internada, estavam falando de um aborto. Então, nós fizemos tudo o que dependia de nós. Eu mesmo estava indo, lá com o barcebispo de Olinda e Recife, pedi audiência ao juiz superior, porque a menina era de menor, nove anos de idade. Os pais dela não estavam de acordo. dizem que a mãe dela, coitada, foi personalizada para aceitar o aborto, mas o pai confirmou, dizendo que não aceitava. Neste caso, o que ele decidiu seria o juiz de menor. Pois bem, eu então, pessoalmente, fui falar com o superintendente do juizado de menor. E ele me prometeu que ia fazer quando dependia dele, para impedir o aborto. Infelizmente, um grupo de pessoas sem escrúpulos, eu diria até sem consciência, convenceu a mamãe daquela menina grávida a assinar um documento pedindo alta para ela sair do hospital e levaram para outro lugar onde foi feito o aborto. Quer dizer, foi um ato não somente contra a lei de Deus, mas inclusive também contra as leis humanas, porque os médicos declararam que não havia perigo de vida. Nós sabemos que pela doutrina de Deus, além de Deus, todo mundo conhece, os cristãos, eu diria até as criancinhas do catecismo conhecem quinto mandamento da lei de Deus. Não matar. Não se pode matar um inocente e mais ainda um inocente indefeso que é a criancinha que ainda está no seio materno. Pois bem, aconteceu o aborto, nós tínhamos feito tudo, nós, quero dizer, o padre de Alagoinha, eu e Recife, a minha equipe, tínhamos feito tudo para evitar que aquilo acontecesse. Quando chegou a triste notícia que o aborto tinha sido realizado, então, eu, como arcibispo de Olinda e Recife, simplesmente mencionei, citei a lei da igreja. É uma lei, o cano 1398 do Código de Direito Canônico, que estabelece quem comete um aborto está automaticamente excomungado. Eu simplesmente publiquei esta lei e aconteceu então esta repercussão enorme contra mim no Brasil e também fora do Brasil, dizendo que Dom José Cardoso excomungou aquelas pessoas. Eu já expliquei várias vezes que eu não excomunguei ninguém, eu simplesmente mencionei uma lei que existe na igreja que qualquer pessoa que pratica este crime está excomungada. E então, houve esta repercussão enorme, também e a medida internacional, porque a imprensa divulgou muito e eu quero sobretudo deixar bem claro que eu recebi de tantos países centenas de mensagens de solidariedade, centenas de mensagens a meu favor, elogiando o que eu fiz para tentar evitar o aborto e depois falar. Eu disse e repito que numa circunstância como esta, o silêncio seria uma cumplicidade. Sabemos que, como dizem as estatísticas, todos os anos, no Brasil, no Brasil acontecem quase um milhão de abortos e no mundo inteiro 50 milhões. Eu digo e repito, nós não podemos ficar calados, não podemos permanecer em silêncio quando está acontecendo esta tragédia e quantas e quantas pessoas estão em silêncio. O silêncio pode ser interpretado como cumplicidade, como aprovação. Nossa Santa Igreja tem esta obrigação gravíssima de pregar, anunciar a lei de Deus. Custo o que custar. Para quê? Por que a Igreja aplica esta penalidade chamada de comunhão? Porque a Igreja deseja a conversão de todos, inclusive daqueles que hoje praticaram ou estão praticando o aborto. A conversão, quer dizer, conversão é mudança do comportamento, arrependência daquilo que aconteceu, inclusive para também alcançar a salvação eterna. Quer dizer, a excomunhão, essa penalidade da Igreja é como um remédio, a gente chama penalidade medicinal. A Igreja está pregando o Evangelho a todos, cumprindo as palavras que Jesus disse e de pelo mundo inteiro, fazer com que todos se tornem meus discípulos. Para finalizarmos a entrevista, Dom José, gostaria que o Senhor deixasse uma mensagem pela vida, uma mensagem em prol da vida e do direito de viver de cada ser humano. Então, em primeiro lugar, agradeço essa oportunidade que me oferecem de dirigir minha palavra aos ouvintes desta emissora e dizer que todos nós devemos pedir a Deus esta graça em primeiro lugar da fidelidade à lei de Deus. Deus nos colocou neste mundo com a finalidade para cada um de nós Deus estabeleceu um projeto e a nossa missão é esta, viver de acordo com a lei de Deus. Então, nós pedimos a Deus que neste momento derrame-se uma bênção sobre todos os ouvintes desta emissora para que vivam habitualmente na veraz amizade de Deus. O programa Povo de Deus acabou de conversar com Dom José Cardoso Sobrinho, arcebispo emérito de Olinda, Recife, o bispo que vai estar presente na comunidade católica Pantocrator hoje à noite às 7 horas e 30 para falar da verdade sobre o caso de Alagoinha. Destaque de hoje e o que vai tem o que vai com a lei a lei tem o que vai até o que vai para usar a lei porque vai